A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não é isso. Tô uma zéjala a facas. Fez um? Um a facas? E ainda um gajo que tinha menos. Mas também quando é 550 mil gajo também é grande merda. O problema é eu calhar numa ronda que sejam só 4 gajo. E eu sejam o gajo que põe mais. Mas esta era a ronda mesmo perfeita para ti filho. Não, não era. Não? Mas apostou 164 e ganhou? Também mas eu não vou apostar 164. Vais apostar 200. Já viste quanto é que tinha lá o pó? Tinha 540. Vou apostar 748. Quando? Quando? Quando vier uma faca que eu gosto. Tipo em vez de ser 150 facas de merda uma faca que eu gosto. Ai tava lá, não tava assim 150 facas de merda foda-se. Não venhas com ideias. Pelo facas de merda sim. Ai eu acho, ah mas esta tá fudida. Se vai ser provavelmente o vídeo mais visto do meu canal em que eu vou perder as armas todas. Não pensa-se. Não, já estou a pensar mano. Que é para se perder. Ah, já pensei errado. Vamo lá ver. E o esta é uma Star Trek é previsto. Isto é apenas um jogo Tuga. Assim, assim pensa-se. Apenas um jogo. Já tinha 10x mais que uma vez. Olha, olha tem uma faca. Mas é uma faca de pizza mano. Eu não me curto essa faca. Uma Star Trek. Consegues trocá-la na boa. Tuga mas é feia. Não quero isso. Vou esperar passar mais rondas. Tens de ter calma Tuga. Eu também estou... Ei caralho. Ainda bem que não foi balhote. Milita. Olha mil. Não, mas eu tamo... Mas, mas mais. Aquelas já... Não gostas. Pois gosto. Tá só lagado. 1.10 euros. Não é isso Tuga mas... E vai ganhar o gajo dos 1.10. Gajo dos... Oh não ganhou. Minuto de 500. Minuto de 500. Minuto de 500. Oh beijote. Estou 6.500 com 500 euros. E agora é tu. Profita aqui. Estás todo lagado beijote. Sou eu ou és tu? É que eu estou te ouvindo a perfeição. Agora já estás na boa Lol. Oh Tuga. Quando eu falo essa merda fica-se-me logo na boa. Ok calma. Deixa eu meter aqui esse time para outro lado. Os miúdos tornam homens aqui. Aham. Não é isso Tuga. Mas se eu meter 700 eu tinha chance de ganhar este pote na minha. Mas eu não quero entrar num pote assim. Quero entrar num pote assim. Quero entrar num pote onde seja mais chance de eu ganhar. Do que este aqui. Mas já tens isto ao jeito? Já tenho isto ao jeito. Sou um. Vou apostar 4 facas e uma capa. 4 facas. Se perder ou se perder e eu for o gajo com mais percentagem eu não fico chateado. Agora se depois num pote entrar num gajo com mais guito juro-te. Isso é que não pode acontecer mano. Foda-se. 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 Hum 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 hum. Calma 21. 21 é uma merda. Quantos itens é que estão? Estão 2 não é? 2 itens só. Isto é um pote que é 50 pai? É 50. É 50 mano. Tem certeza que isto está rápido? Se isto está fácil? Não tenho. Mas só vou ver quando já estiver na raça não é? Eu tenho mexendo nestas boas. Eu vou ver quanto é que é o mínimo que está lá. Não é 2 dólares pai. Não comeces. Olha Shadow Degas vai agora. Puta que pariu isto. Ah da ideia do Steam. Já está. Não curte dizer Shadow Degas. Já está balhote. Ai que crazy man. Ainda por cima só estão 13. Não mas isto ainda tens tempo para aceitar ou não balhote. Ela está agora proposta aqui na minha Steam. Eu vou... Vou tentar... Meteres 2 dólares para tentar fechar essa merda. Estão a falar sério? Oh velho. Estou fudido. Está a putar na mala eu a ver. Eu vou esperar para apostar em mais um pouco mano. Deposito. Onde é que é o deposito disto? Ui. Ai onde é que está para apostar? Como é que aposto? Ui. Olha que se foda. 45. Entraste? Mas se calhar não foi neste. Não foi neste. Ai merdinha boi da merdas. Ui. Vais conseguir cancelar? Ganha o terrorista. Espero. Espero conseguir cancelar senão estou fudido. Acabou. Acabou balhote. Já foi. Ai. Já foi. É merda agora. Agora sim. Agora foi merda balhote. Mas eu não queria entrar nesta. Eu queria entrar na boa. Oh calma. 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 Será que esta merda não fica deposito? Não. Isto está aqui no site. Agora balhote. Se aí depositas aí primeiro. Ah. Ao menos balhote. O meu coração já está a explodir. Tem cá um outro. Já depositas aqui para mim. Consegui meter ítems lá no coiço também. Peraí. Eu acho que está para meter 2 novas com isto. Qual é o máximo ítems que se pode pôr? É 10? Não mano. Já peguei a meter 30 ítems. Não sei como mano. Mas eu acho que é 10. Olha. Depósitos. Foda-se. Foda-se. Só ultimate de caralho. Estou aqui a atualizar isto. Mas esta merda não entrou. Calma. Vou esperar que um gays meta mais uma arma. Só uma arma. Eu estava à espera. Que esta merda entrasse. Mas isto não está a entrar. Anda lá caralho. Manos. Por favor abalhote. É mínimo bet 10 euros. 10 euros. 10. Calma. Mano. Eu estou mesmo nervoso. Eu vou perder. Eu vou ganhar tudo. Pensa uma gays. Oh caralho. Ah mano. Eu vou perder. Eu vou perder. O que é que eu estou a fazer da minha vida? Já viste onde é que isso é para apostar? Já melhor. Já estou mesmo lá na raça. Estou só à espera mano. Que eu só tenho 5 armas. Estás a perceber tu? Puta que pariu mano. Faltam 3 armas. 3 não. Faltam 10 armas. 10 não mano. Faltam 20. Ah caralho não. Vou deixar um gays meter mais uma arma. Estás a ver? E depois meto eu. Vai 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 vai. Fui estúpido. Ah caralho. Fui estúpido. Ainda falta de caralho. Ainda falta de caralho mano. Não entrei tu. Ah não. Ah não entraste não. É o last winner ok. Foda-se. Oh my god. Oh my god. Caralho. Caralho que era o que ele queria. Curdo. Oh my god. Não me acredito. Eu estou-me amar de uma. Não sei se reparaste. Eu sei que está aqui. Vale 1.010 euros. Oh my god. Eu tenho aqui a partilha para ver o que é que anhas. Nunca sigo vera. Preciso parar de gravar. Vamos ter partilha. Mano. Veio gays de mil armado em quilhão assado belhote. Armado em quilhão assado mano. E o que é que ele foi. Foi na merda tu. Olha aqui. Esta belhote mesmo. Não importa as chaves. Não importa o que. Tens aqui. Estas eram as minhas facas. Não. Eu meti 4 facas. Não foi tu. Pois era a faca que eu tinha posto mais. Ah já sei. Fiquei sem ele. É a porcentagem para o site. De certeza. Ficaste sem ele em faca? Fiquei. Era uma faca tipo 50 dólares. 50 dólares. No pote inteiro de 2000 é normal que eles tirem tipo 50 dólares. Não é nada extraordinário. Sim. Sim. Normal. Mas cagativa. Aquela faca era uma pisse. E agora veio esta faca aqui que era que eu queria para a minha secundária. Ah te dei facita. A facita belhote. Shhh. 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 Que mal. Não. Mas a aula vai ter de ser trocada belhote. Nunca quero. Minimalware. Não é factory nada. É minimalware. Eu só não sei mas eu nunca mandei nada para as cenas daqui. Que é para tirar agora? É cento steam. É cento steam. Vai tudo logo de uma vez. Mas tens artida absoluta? Sim. Já fiz há pouco. Cento steam. Estão a mandar a building your trader offers. Oh velho. Eu estou mesmo. Esperas um bocadinho. Vais receber a trade e é feito. Puta que pariu. Oh Doug. Tu nem me digas nada mano. Wtf mil euros numa arma. Juro-vos mano. Olha. Eu fiz este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não é? Vocês ainda estão a vê-lo. Eu estou bem nervoso. Ainda estou bem. Juro-vos mano. Porque eu pensei que ia tudo com o caralho. No momento. É o que eu tinha dito antes. Eu disse. Manos. Eu não me importava. Se eu perdesse. Eu tenho noção que as sites aqui. Jackpot. Shuffle. Ant. Esses sites são mais conhecidos. Que o gajo mete aqui. Muita guito. Vocês vêem. Não há uma ronda com menos de 200 euros. Não há uma. Uma ronda. Não há. Não há nenhuma ronda com menos disso. Eu sempre disse mano. Se eu perder. Não me importo perder. Porque eu sei que as sites aqui. Vocês quando arriscam. É arrisca com o caralho. É arriscado com o caralho. E eu não me importo. Agora. A cena é. Eu perder. Com um gajo que meteu mais guito que eu. Isso aí é grande merda. A mim fode-me. Fode-me os neurones. Porque. Eu tento sempre entrar. Numa cena. Onde eu seja o melhor. Estão a ver. Eu seja o que meteu mais guito. Até posso não ganhar. Mas a probabilidade é muito maior. Mano. Quando beijo o gajo a meter mil e tal dólares. Ou tu. Que esquece. Para uma capaceta. Acabou. Aí deixou mesmo de funcionar. Se a merda ainda está a tentar. Depois está. A tentar mandar a cena. Eu acho que isto diz zero skins. Tu vais ter de selecionar as skins todas. Estás a ver? Carrega lá. Numa.